O clima de Natal já chegou mesmo e de olho nas vendas e no Black Friday, que é amanhã, começaram as inaugurações no comércio. Hoje a capital ganhou um novo shopping na Zona Norte. Essas duas clientes já olham as roupas que logo logo vão comprar. Moradoras da Zona Leste agora tem um shopping mais perto de casa. Para que nós pudéssemos ir num shopping, alguma coisa, precisaríamos ir lá no centro, então fica muito longe. E aqui é a melhor opção, ótimo, maravilhoso. Com certeza vai melhorar bastante. Shopping aqui do lado. Muito bom, a gente precisava mesmo. E quem mora na Zona Norte achou ainda melhor. Aqui na Zona Norte nós não tínhamos algo desse tipo, tínhamos que se deslocar para outro lugar, né? Então realmente vai dar uma ajuda muito grande para o povo aqui da região Norte. O novo shopping tem 200 lojas e capacidade para atender 50 mil pessoas por dia. O presidente da rede de supermercados, criadora do empreendimento, destacou a importância do investimento nesta área da cidade. Como filosofia do grupo, apoiar sempre a expansão da indústria, dos distribuidores, dos prestadores de serviços e fornecedores locais, que tiveram importante papel inclusive na obra e no acabamento que estamos entregando hoje. A Zona Norte, a mais populosa da capital, cresceu quase 50% nos últimos 10 anos no segmento do comércio, com mais de 3.800 lojas. É preciso o esforço de todos para que esse empreendimento maximize a capacidade de dar emprego, de gerar imposto. Daqui vai sair muita escola, vai sair muita creche, vai sair muita unidade básica de saúde, vai sair mais asfaltamento, assim como vai beneficiar bastante o governo do estado. O novo empreendimento vai aquecer ainda mais a economia local e deve gerar cerca de 5 mil empregos diretos e outros 20 mil indiretos, somados com o outro shopping que inaugura amanhã. Mesmo na contramão da conjuntura econômica nacional, eles estão investindo de forma pesada, forte, aqui na nossa economia, aqui no nosso estado. Portanto, gerar emprego, renda, retroalimenta a economia. Esse shopping aqui, numa área, do ponto de vista locacional, muito importante. Ao todo, a capital amazonense passa a ter 12 shoppings. A mulher acusada de espancar a enteada de 5 anos na Zona Leste, na semana passada, foi presa hoje. Condenada por tortura, a madrasta foi presa hoje em via pública. O relatório médico do IML comprovou que as lesões têm menos de 60 dias e apresentou traumatismo crâniano, escoriações, hematomas pelo corpo, ferimentos causados por faca e desnutrição na menina de 5 anos. A princípio, a madrasta disse que a menina teria se machucado sozinha durante uma queda. Agora, ela confessou os maus tratos, alegando não gostar da criança por ser fruto de outro relacionamento. O depoimento da criança realmente nos causa, ainda que na delegacia já trabalhamos há bastante tempo, muita tristeza pelo sofrimento que essa criança passou. Ela nos relata das lesões praticadas contra ela, seja no momento que ia se alimentar, apanhava por conta disso, seja na hora que ia tomar banho, apanhava por conta disso, seja na hora que a madrasta iria cuidar das feridas que existiam no corpo, onde a própria madrasta, depois de passar as folhas nessas feridinhas, fazia essa criança comê-las. Ela vai ser encaminhada à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O pai disse que não presenciou as agressões, mesmo assim foi indiciado por omissão à tortura. A criança continua hospitalizada e deve ir para uma instituição, até que o avô, que foi quem socorreu a menina, seja considerado capaz de cuidar dela. A polícia prendeu hoje, à tarde, o farmacêutico Josilei Vieira da Silva, de 50 anos, em uma drogaria na zona norte da cidade. Ele vendia remédios proibidos, com tarja preta, que precisam ter prescrição médica. No momento da prisão, ele tentou subornar os investigadores, com R$ 2.300,00, para não ser levado até a delegacia. O farmacêutico vai ser processado por suborno e por venda ilegal de medicamentos. Daqui a pouco, o trio é preso depois de fazer arrastões em paradas de ônibus do Mauazinho. E ainda, artistas mostram no palco as dificuldades enfrentadas pelos cegos. A gente volta já. Música 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 Música